Para gerar nossa reportagem, o governo federal reconheceu situação de emergência em Macapá, no Amapá, depois da cidade ser atingida por chuvas violentas. A Luciana Verdolim está ao vivo com a gente, direto do Palácio do Planalto, em Brasília, para nos contar o que é que o governo está fazendo para ajudar o Amapá, Luciana. Olha, a ideia, Colombo, é agilizar a liberação de recursos, por isso, inclusive, a decretação desse estado de emergência. Vale lembrar que chove lá na região desde o último final de semana. E na última terça-feira foram mais de 14 horas de chuva ininterruptas. Por isso, a situação na capital ficou praticamente preocupante. Ficou uma situação bastante tumultuada para a população local. Houve alagamentos, erosões, queda de árvores, e que, por conta disso, o governo local acabou pedindo a ajuda do governo federal. O ministro do Desenvolvimento Regional, Valdês Góes, disse que o governo, aqui o Palácio do Planalto, está à disposição para ajudar no que for necessário. Duas portarias já foram publicadas no Diário Oficial da União. A primeira, por conta da erosão do solo, que afetou cerca de 15 famílias na região do complexo do Uaturiá, na área sul da capital do Amapá. Já a segunda portaria, que foi publicada aqui pelo governo federal, teve como causa as fortes chuvas que causaram alagamentos e inundação de moradias em vários bairros da cidade. O ministro usou as redes sociais, inclusive, para dizer o seguinte, que já foi feito o reconhecimento sumário da situação de emergência no Uaturiá e nas áreas alagadas de Macapá. Ele disse que vai fazer reuniões com o governador do estado e com o prefeito exatamente para saber o que é necessário e para garantir a liberação rápida de recursos para socorro da população local, à população local, e também para a reconstrução de rodovias, para a recuperação das áreas que foram atingidas. Obrigado, Luciana. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar ao vivo, direto de Brasília, do Palácio do Planalto. Luciana Verdolim, por lá, qualquer novidade, ela volta, 8h51.